E aí, nostálgicos de plantão, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero dar um recado rápido, porém muito importante para vocês que venham te convidar para conhecer o meu novo podcast, Level 99, com a parceria com meu amigo externo, eu vou deixar tanto o link do canal do externo para você conferir, que é focado em jogos antigos e outras nerdices, e também o Level 99 que está disponível tanto no Spotify, Deezer, dentre outras plataformas. Então, dá uma força lá para a gente, a gente vai abordar cultura pop no geral, jogos antigos, relembrar os bons e velhos tempos também sobre a evolução da tecnologia, esse quadro que vocês gostam bastante, lá a gente vai falar sobre isso também. Histórias envolvendo Windows, computadores antigos e esse tipo de coisa, beleza? Atualmente tem cerca de 15 episódios, eu estava esperando um pouco para poder divulgar. Tem um episódio meu falando sobre Windows 98, tem outro do externo falando sobre os vampiros, tem até sobre aquela treta do David Jones, tem também sobre mídia física versus a mídia digital, os melhores jogos que a gente jogou, histórias antigas com computadores, esse tipo de coisa. Estou tão emocionado que não consigo nem falar, mas eu venho te convidar de coração para conhecer, beleza? Só você indo lá já ajuda bastante a gente, não esquece também, como eu já disse no começo, de conhecer o canal do externo. Então é isso meus amigos, recado rápido, mais importante como eu disse, aquele abração. Se quiser me mandar alguma coisa, a caixa postal está embaixo e também, caso você tenha interesse, tenha boas histórias para contar, que seja relacionado ao tema, manda um e-mail aí para a gente que conforme for, você também pode participar. A gente sempre tenta trazer um convidado, não é sempre que dá, mas no geral a proposta é eu externo, mas tem alguns episódios que eu gravo sozinho e outros que ele grava sozinho, não é sempre que bate os horários, mas a gente tenta manter essa frequência aí, pelo menos um por semana, beleza? Agora eu disse tudo, valeu meus amigos e amigas, aquele abraço e fui!